Saravá o mestre pra mestre Seu Manel de Almeida Vamos trabalhar Ele chegou agora Vamos trabalhar Seu Manel de Almeida Vamos trabalhar Ele chegou agora Vamos trabalhar Com um pé na meia Vamos trabalhar E outro de fora Vamos trabalhar Seu Manel de Almeida Vamos trabalhar Ele chegou agora Vamos trabalhar É com um pé na meia Vamos trabalhar E outro de fora Vamos trabalhar Com um pé na meia Vamos trabalhar Outro de fora Vamos trabalhar Saravá o mestre Espero que tenham gostado Da cantiga Seu Manel de Almeida Bom Algumas pessoas cantam Com um pé na mesa E outro de fora E outros cantam Com um pé na meia E outro de fora Saber 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 que maneira Que maneira é a correta Ninguém sabe Só quem sabe São os próprios guias espirituais Os próprios mestres Ou o próprio Manoel de Almeida Se assim Se assim Essa cantiga Tenha sido trazida por ele E não criada por nós Mas é isso aí Fiquem nação da paz de Deus Espero que tenham gostado Não esqueçam de olhar Na descrição Do vídeo Vai ter algumas informações Além do ponto inscrito Um forte abraço a todos Tchau 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 Tchau